O espaço onde vai acontecer a festa de 15 anos da Mônica já foi escolhido. E o lugar é mesmo digno de uma princesa. Aguinaldo é o dono do espaço e diz que fez questão de participar desse momento. E a reportagem, a sermanalista Beth me fez o convite de estar cedendo o espaço para a realização deste sonho. Para mim foi uma alegria muito grande e até uma honra poder participar deste projeto, juntamente com os parceiros que estão participando. A Mônica veio junto com a mãe conhecer o lugar onde a festa vai acontecer. E claro, aproveitou para fazer a sessão de fotos ali mesmo. E a nossa estrela já está aqui, no jardim, preparada, linda, maravilhosa. Olha o sorriso que ela deu. Maravilhosa para essa sessão de fotos aqui no local onde a festa vai acontecer. Eu vou me ajoelhar, porque para a princesa a gente tem que ajoelhar. Você está poderosíssima, está muito bonita. E eu estou sentindo que você está gostando muito de tudo isso que está acontecendo. Estou. Essa sessão de fotos, ela era muito esperada? É. Gostou do local? É bonito? É. Por que que quando eu falei assim, ó, a princesa está preparada, está linda, você deu um sorrisão, né? Porque é engraçado. E você está muito feliz, né, Mônica? Estou. Ansiosa por esse dia? Sim. O que que já mudou na sua vida, do dia da reportagem com a Silvia para cá, muita coisa mudou? Muita. Logo, logo, você vai estar bem e caminhando, né? É. Deixa eu conversar com a mãe também. A Mônica já está aqui, ó, linda, preta. Não pode nem triscar nesse cabelo dela, né? Porque se triscar, vai bagunçar o cabelo da Mônica. Eu não quero isso. Até porque o pessoal está me olhando ali. Deixa eu chegar aqui ao lado. Vem cá, vem cá, mãe. Fica aqui comigo. Mãe, e aí, como é que está sendo esses momentos? Uai, está sendo maravilhoso, né? Porque a minha filha está realizando o sonho dela, né? E vocês também, né? Se não fosse por vocês, pela parceria dos pessoal também, a gente só tem que agradecer, né? Está ansiosa pelo dia da festa? Muito, muito. Contando os dias e as horas, né? Agora você que está acompanhando essa reportagem, eu vou convidar você para acompanhar, sabe o quê? A sessão de fotos da nossa princesa de hoje. Ter uma festa de aniversário de 15 anos sempre foi um dos maiores sonhos da Mônica. Ela contou isso depois que a apresentadora Silvia Alves esteve na casa dela para fazer um apelo. Tem alguém que sempre teve um sonho, desde os 10 anos de idade, que queria ter uma festinha de 15 anos. Quem é essa pessoa? Quem quer fazer aniversário? Sou eu. Mônica sofre de uma doença que paralisa os músculos do corpo. Depois que o caso dela foi mostrado aqui no jornalismo da Record TV, a menina conseguiu atendimento. E começou a fazer o tratamento que pode devolver a ela todos os movimentos que tinha. Nós vamos estar fazendo o máximo, né? Para estar reestabelecendo toda a função para que a Mônica possa sair daqui curada. Agora, além do tratamento que vai ajudar a Mônica a voltar a andar, a festa de 15 anos dela também vai acontecer. Segundo a Beth, o evento já envolve mais de 80 profissionais. Não todos participando diretamente, mas de forma indireta, contribuindo com o melhor que podem oferecer. Inclusive, alguns até pedem para não serem identificados, né? Querem de fato só ajudar. Isso. E nos surpreendeu porque essa ajuda vem de um coração desejoso de simplesmente dizer, estou aqui, conte comigo. A comida da festa vai ficar por conta da Divina e da Ivanilda. A reportagem passou e eu liguei na hora para ela. Aí uma prima dela que atendeu, eu falei assim, não, eu quero participar desse momento dela, né? Que é um sonho dela, né? Essa festa dela de 15 anos. Aí eu liguei e a menina falou a quantidade de pessoas e a gente está já controlando tudo. Foi um prazer para nós estar junto, com a equipe que está trabalhando e principalmente para o aniversariante, para a Mônica, que é um sonho dela e nós queremos fazer parte dessa realização do sonho dela. O vestido da Mônica vai ser uma surpresa. A Marlene garante que ela só vai poder ver o vestido no dia da festa. Eu mostrei para a mãe dela o modelo para ver se ela concorda, se seria do gosto dela. A mãe aprovou 100% e é isso, vai ser surpresa. Eu vou provar nela de olhos vendados porque eu quero que seja surpresa total para ela. Só vai ver na hora da festa. E claro que o Ulisses também está preparando uma surpresa para a maquiagem e o cabelo da princesa. Me encantei desde que um cegna grafista mandou para mim e assim, eu apaixonei pelo projeto. Eu acho assim que você ajudar o próximo sempre vai beneficiar e engrandecer mesmo as bênçãos do céu. Com a corrente do bem, né? Corrente do bem. A mesa de doces também promete ser um sonho. Tudo preparado pela fábrica de caramelo Doces Artesanais. O dia da festa ainda está longe, mas pela cara de alegria da Mônica, esse tempo até vai passar rapidinho. Por enquanto, ela vai aproveitando cada momento para desfrutar do sonho, que aos poucos vai se tornando realidade.